Olá galera, Diogo, aqui da JonesBazaar.com Sou aqui do Redirecionamento dos Estados Unidos Eu trabalho com o Venom Online e Redirecionamento há 6 anos Vou falar pra vocês aí de uma dica aí do site da Invicta O site é o InvictaRun.com É um site da Invicta que acontece aí promoções de relâmpagos Então pra você se cadastrar, acesse o site abaixo aí Que tem no meu YouTube, site InvictaRun.com Se inscreve, na parte da frente da tela tá escrito alerte-me Ou no sign up, no topo da página Se inscreve, põe seu e-mail, porque o site da Invicta Vai enviar pra vocês promoções semanais ou diárias, tá? De Invictas E você que mora no Brasil não pode comprar, tá? Esse lote aqui é de um cliente, seja o quarto lote Ele me paga, que é a compra assistida E eu faço a compra pra ele aí no Brasil, tá bom? Eu cobro só 7% sobre o valor total E eu compro pra você aí no Brasil E é isso, galera O site é um site da Invicta Tá? A nota fiscal tá aqui São dois lojas aqui Tá vendo aqui? E eu fiz a compra pra ele, tá? Ele me pagou 7% E eu fiz a compra pra ele Os valores são bem mais... São inferiores que os valores das lojas virtuais que vendem Invicta, tá vendo aqui? Tá? Ele me pagou 7% a mais sobre esse valor E eu fiz a compra pra ele, tá? E agora eu vou avisar ele, já chegou aqui Já E eu vou avisar ele, tá? Que o produto já chegou Ele vai poder reenviar no Brasil Os produtos originais não são da InvictaWatch.com São da Invicta Run, tá? Que faz a promoção à Invicta E quem ganha desconto é você, tá bom? Se você quiser comprar, se inscreve no canal da Invicta Run No Alert Me Ou no Sign Up E você vai receber as promoções da semana da Invicta Aqui são Invictas Bolt Eu não sei, tá vendo aqui? Invicta Bolt 54mm Tá? Toda semana tem Então se inscreve no site Se quiser comprar Me manda e-mail Que também está aqui Embaixo, tá? Tá? Na descrição do YouTube Qualquer dúvida Meu nome é Diogo Azevedo Deixa seu e-mail Tá? E eu respondo pra você E eu também vou deixar na descrição Também embaixo aí O InvictaRun.com Pra você se cadastrar Se inscreve lá Não tem como avisar Mas o Invicta Run Vai avisar pra você Quando vai ter promoção Galera, qualquer dúvida Me escreva Deixa uma mensagem E eu estarei respondendo você No mesmo dia Ou no próximo dia útil Tá bom? Fique com Deus Obrigado Feliz 2017 a todos Vamos que vamos Abraço